Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aqui ao canal de Umbanda e religiosidade. Espero de alguma forma contribuir para aquilo que você busca, que eu não sei o que quer, mas independente, espero poder te ajudar. Para você que já é inscrito no canal, e eu sempre peço isso, já deixa o like, por favor, não seja inerte ao vídeo não, dá esse like que é importante para que o YouTube multiplique esse vídeo para diversas outras pessoas, enfim, para mais gente ter acesso ao nosso conteúdo. Enfim, na descrição do vídeo, os links parceiros, como sempre, o Para Sempre Umbanda, www.psoead.com.br e www.umbandistas.com.br, muita coisa boa lá na loja do Umbandistas, vão lá, deem uma olhadinha. Ah, a gente está com uma modalidade nova de curso, agora lá no Para Sempre Umbanda, são os Pockets. Então, o Pocket é um curso minimalista, é um curso assim, a gente vai direto no foco, rapidinho, duas, três aulas no máximo, curtinho, a gente vai, a gente fala de um assunto, específico de um assunto, mergulha sobre esse assunto e ponto. Então, assim, é assim, você vai ter uma imersão, vai ter uma overdose de um assunto determinado num curtinho espaço de tempo, super baratinho, dá uma olhada. e barato não é nem o termo, é assim, é de graça o investimento, aquilo que você vai receber de volta. Eu vou deixar o link do primeiro Pocket que a gente lançou aqui embaixo, é sobre os pretos velhos. Pois bem, vamos falar hoje um pouquinho sobre o médium esponja. Você já ouviu falar nisso? Você conhece alguém que é, ou você, meu irmão, minha irmã, é o famoso médium esponja? Vamos bater um pouquinho de papo sobre esse assunto? Importante ressaltar, como sempre, que eu vou falar baseado nos meus fundamentos, nos meus ensinos, nos meus estudos, tá? Não quero ser o dono da verdade, porém, eu vou deixar aqui algumas reflexões acerca deste assunto, tá bom? Não existe na mediunidade uma mediunidade específica chamada de médium esponja. Não. Existem diversas modalidades de mediunidade, né? Incorporação, psicografia, psicofonia, clara evidência, clara audiência, intuição e tantas outras. Nenhuma é de médium esponja, né? Então, vamos lá, o que é o médium esponja? O médium esponja é aquele que capta todas as energias ao seu redor, em todo e qualquer lugar que ele vai, né? Então, assim, ele que recebe tudo que chega, vem sempre pra ele, vem sempre pra ele, vem sempre pra ele. E aí ele chega no terreiro e tá sempre mal, né? Tá sempre passando mal, sempre precisando de um auxílio, de um apoio, de um suporte. Pois bem, agora eu vou dar a minha opinião sobre o assunto, tá? Costumeiramente, nós gostamos de terceirizar os nossos problemas e as nossas culpas, tá? A gente gosta de jogar pro exterior aquilo que tá dentro da gente. O que eu quero dizer com isso? Percebe que o médium esponja, ele só capta energias ruins? Eu compreendo que se ele é um médium esponja, ele captaria tanto energia ruim quanto energia boa. Tô errado? Porém... Nossa, eu adoro esse ponto, cara. Meu pai sabe quem sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, meu pai sabe quem sou eu. O que, caboclo? Enfim, concorda que o médium esponja captaria tanto energia ruim quanto energia boa? Mas não. O médium esponja, na sua essência, só capta energias ruins. E aí chega passando mal, fica com dor de cabeça, fica ruim, fica isso, fica aquilo, enfim. Inclusive no terreiro, tá? No terreiro, quando acaba a sessão, nós médiums, tá? E eu posso aqui falar pela grande maioria dos médiums, a gente acaba a sessão pleno, realizado, bem. Bem. Às vezes descansado, mas feliz. Bem. Com um sentimento inexplicável. Ou eu tô errado. Agora, o médium esponja, muitas vezes, pode ser que esteja mal. O que eu entendo disso? Desequilíbrio do médium. O médium, quando está desequilibrado, e não falo isso no termo pejorativo, falo isso de uma forma geral. Quando ele não se encontrou, quando falta para ele alguma coisa, algum amparo, às vezes algum suporte. E não é amparo de terceira, às vezes é amparo dele mesmo, tá? Para esse médium já não justificar, tá vendo? Ninguém me ajudou, então eu tô médium esponja. Não. Meu irmão, às vezes é você se encontrar com você mesmo. É você fazer uma auto-reflexão. É você, de fato, fazer uma reforma íntima. Muitas coisas na nossa vida, nem tudo que acontece é espiritual, tá gente, na nossa vida. Fazer esse desequilíbrio, sabe? Trabalhe isso em você, busque a fonte de onde está esse problema. O pai João, o preto velho que me acompanha, ele fala que a nossa vida é como se fosse um banquinho do preto velho. Tem diversos pilares importantes, família, religiosidade, trabalho e tantos outros. E se um está torto, tudo fica bambu. Então, primeira coisa, sabe? Isola o problema, encontra o problema, onde está o desequilíbrio e vamos trabalhar ele. para que tudo volte a ficar plano, para que tudo volte a ficar equilibrado, tá? Então, e aí o médium desequilibrado, ele reflete isso na sua incorporação, na sua manifestação, na sua forma de trabalhar e na sua forma de pegar tudo por aí, tá? Veja, pode acontecer da gente pegar uma carga ou outra por aí? Claro que pode, somos médiums. Porém, nós costumeiramente atraímos aquilo que nós vibramos. Concordam comigo? Então, se eu estou vibrando coisas positivas, o mais comum é que coisas positivas voltem vibrando para mim. É a lei da física, é o universo isso, não tem para onde correr. É prosperidade isso. Se eu emano para o universo coisas boas, coisas boas voltam para mim. Se eu emano para o universo energias desequilibradas, energias desequilibradas voltam para mim. É muito simples. Por isso que eu digo que nem tudo é espiritual. E que esse desequilíbrio é puramente do médium e não da sua mediunidade. Tá? Eu, Renato, eu sou um sacerdote de umbanda, sou um médium umbandista, nas casas que frequento, e sou um sacerdote umbandista. Você imagina se eu for desequilibrado e eu acabar a gira, eu estiver pior do que eu comecei. Como é que eu posso passar confiança para alguém, desta forma? Se ao final da gira comandada pelas minhas entidades, tiver um filho mau, pô, e aí, ninguém, as entidades daquele filho não deram conta daquele filho? As minhas entidades não deram conta daquele filho? Percebe bem, tem alguma coisa errada? E é aquela velha história. Se a sala inteira vai mal, o problema é o professor. Se um aluno vai mal, o problema é o aluno. E aí, meu irmão, minha irmã, não tem milagre. Não tem milagre. Não é o sacerdote o grande responsável por tudo na vida desse filho, não. Cabe a esse filho uma reflexão profunda sobre as suas atitudes. Normalmente, o que acaba acontecendo é que esse filho acaba desistindo da Umbanda, acaba desacreditando de alguma coisa, porque ele não conseguiu o que ele queria. E aí, como eu não consigo o que eu queria, é mais fácil eu sair e falar que a Umbanda não presta. Então, meu irmão, minha irmã, cabe uma reflexão muito profunda sobre o assunto médium esponja. Se você é um médium esponja, reveja os teus atos, as tuas atitudes, as tuas posturas perante a vida. E veja onde você pode melhorar naquilo que só você pode atuar e ninguém pode atuar por você. Avaria isso. Sobre o médium esponja, eram essas minhas reflexões para o dia de hoje. Espero de alguma forma ter contribuído, ter ajudado. Não sou nem pretendo ser o dono da verdade. Mas é importante a gente trocar essa ideia e eu expor a minha opinião sobre esse assunto. Então, eu vou pedir para você, deixa no comentário o que você entende, como você compreende esse assunto. Como é que você aborda esse assunto, como é que esse assunto é abordado com você. Porque tem algumas coisas que são tabus na Umbanda ainda, então o médium esponja, o médium de transporte, o médium de transporte. É um médium normal como eu, como você, como qualquer outro. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.